Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero pedir àqueles que podem fazê-lo, que tornam os vossos assentos por gentileza. Enquanto isso, eu quero externar gratidão e reverência a Deus. Queridos, agradecer pela vida do presidente, nosso pastor José Huelito de Serra da Costa, da CGADB e toda a mesa diretora desta convenção. Agradecendo ao meu pastor presidente, ao meu pastor José Antônio de Santos pela confiança e por este privilégio do qual eu sei que não sou merecedor. Quero agradecer ao meu pastor, pastor Arnobio Tavari, pastor regional, a quem eu devo tudo isso. Extensivo também a todos os companheiros aqui do Rio Largo, que tenham passado pela mão de muitos pastores e desses irmãos Rio Larguense, que eu sou a causa só, eu só sou o reflexo e eles a causa de tudo o que Deus tem feito através da minha vida. Quero agradecer à mesa diretora da Comadal, todos os companheiros, os pastores, que Deus recompense-os ricamente. Amados, não teria uma mensagem maior para nós, para os nossos jovens, para os obreiros da nossa geração. A maior mensagem que eu estava orando a Deus esses dias, e Deus tocou no meu coração, a maior mensagem que eu quero transmitir através de você, é você só estar lá. Então, só em eu estar aqui, queridos, não precisaria dizer mais nada que Deus é fiel e que Deus existe, e que Ele cumpre promessas. Pois eu sei do peso, da responsabilidade de homens de estíripis, avançadas, homens de queir, avançados, meus mestres, professores, homens que estão na minha retaguarda, como também diante de mim, e essa responsabilidade é a tamanha. contudo, eu já disse a alguns dos meus irmãos, mas alguns precisam ouvir. E eu quero ler um texto, como se trata da excelência da evangelização, o tema desse trabalho, como um todo. eu quero ler um texto que está no livro de Levítico, capítulo 27. Os cinco primeiros versículos está escrito. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Queridos, Quando nós observamos o contexto da Bíblia Sagrada, nós percebemos o quanto Deus, Ele é misericordioso com a coroa da sua criação. Pois desde que Deus pôs o homem no jardim do Éden, o homem vivendo na sua inocência, na dispensação, que assim lhe é aplicável. Essa oportunidade, este relacionamento foi quebrada pela vanglória do homem. O relacionamento com Deus, com o ser humano, foi quebrado pelo próprio homem. Um relacionamento estreito, onde a Bíblia nos diz que todos os dias, na virada do dia, Deus descia para falar com o ser humano. O interessante é que Deus não abriu mão do ser humano, e Deus não desistiu de resgatar esse relacionamento, e trazê-lo para perto de si. Então, depois que o homem é expulso do jardim do Éden, Deus não deixa de dar oportunidade ao ser humano. E o homem agora começa a viver uma dispensação conhecida como a dispensação da consciência, onde o homem tinha o direito de escolher o bem e o mal. O homem começa a viver o seu livre e abrítrio, e isso, infelizmente, foi quebrado mais uma vez no capítulo 6 do Gênesis, onde o homem escolheu a tendência do erro. O homem, o ser humano, buscou se pautar nas suas próprias tendências, no seu próprio ego e na sua própria utopia. Mas Deus não deixa. Quando Deus percebe, a Bíblia diz que o pecado da raça humana chegou ao nariz de Deus. E Deus desce para acabar com a raça humana. Desde a raça humana, a vegetal, a animal, quando Deus decidiu mandar o dilúvio sobre a terra. Mas a Bíblia nos diz que, por este amor ao ser humano, à alma humana, Deus não desiste dessa prerrogativa de resgatismo. Então, a Bíblia diz que Deus dá uma oportunidade, que oito almas são salvas das águas do dilúvio. E aqui dá uma nova oportunidade para continuar, resgatar esse relacionamento estreito. A Bíblia é mais contundente. Quando agora passa o dilúvio, o homem agora começa a viver o direito do governo humano. O homem agora tem a prerrogativa própria. Deus agora dá uma oportunidade do homem poder recomeçar. E Deus lhe dá orientação. Essa dispensação, ela também foi quebrada pela autossuficiência do homem. Quando a Bíblia diz que o homem não quis ser dependente de Deus, não quis dar crédito à proteção de Deus. E com o advento da torre de Babel, a Bíblia diz que Deus desce mais uma vez e não se agrada da conduta do ser humano. Então, a partir daqui, Deus teria N motivo para desistir do resgate do ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus não para e não desiste deste projeto de resgatar o ser humano para si. De resgatar aquele relacionamento estreito, limpo e bonito que Ele tinha sem interrupção com o homem. Então, a Bíblia nos dá o direito que com o passar dos anos, então vem uma nova oportunidade. Pois, segundo Orlando Boyer, como também Lawrence Richards, no seu guia do leitor, ele aponta e aplica com a consultoria da CPAD, o tempo patriarcal do patriarca Jó. Isso nos dá a entender que era uma geração deturpada, mas ainda havia uma prerrogativa de alguns justos que ainda temiam Deus. E quando nós partimos desse pressuposto de que Jó fazia parte de uma época igual ou semelhar a Abraão, então Jó faz um clamor, uma visão promissora e futura. No capítulo 17, ele faz uma lamentação, claro que em nenhum contexto literal, mas com uma visão de promessa para o resgate do relacionamento. Ele diz que a sua alma estará batida dentro dele e ele não consegue enxergar mais nada à frente a não ser a sepultura. Então ele faz um clamor e diz, Senhor, há uma dívida e os meus acusadores lembram, zombam de mim e ninguém quer me estender a mão. Assume a minha dívida e me estende a mão para me tirar dessa situação. Então, fazendo uma conjetura, então Deus vai em uso do caldo dos caldeus e ali ele começa a trabalhar no peço espiritual. Ele chega na terra de uso dos caldeus, em uma terra idólatra, em uma terra onde o sol servia como Deus. Então ele traz uma nova oportunidade. agora ele quer gerar um povo próprio para si, para que através deste povo, todas as nações, saiba que no céu tem um Deus que perdoa, tem um Deus que dá oportunidade e tem um Deus que é conhecido por resgate de perdidos. Aleluia! A Bíblia diz que ele vai em uso dos caldeus e diz a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele promete a Abraão que da sua descendência ele ia dar resposta e iria começar trabalhando num peço espiritual para culminar o resgate da alma humana. A Bíblia agora nos dá o direito de entender a dispensação patriarcal, a dispensação conhecida também como Abraâmica. E dentro deste contexto, Deus começa a trabalhar, Deus começa a ser mais incisivo e se aproximar mais do homem com o advento da lei. Então agora dentro dessa dispensação, dentro do conjunto, agora Abraão também tem as suas dificuldades. Quando Deus tira o povo do Egito, então vem um período que Deus trata de trazer o seu povo para perto de si através de algo conhecido como a lei do monte Sinai. Então naquela dispensação da lei, Deus dá uma oportunidade de imparpar o homem. a que ele poderia se aproximar mais de Deus, ou seja, em um caráter judaico. Então quando nós vamos ler o livro do Gênesis, ele mostra uma providência, um princípio e uma queda. Quando nós perseveramos a ler o livro do Êxodo, nós percebemos que ali há o agitamento forte de Deus em trabalhar no peixe espiritual do seu povo. Mas quando nós vamos para o livro do Levítico, nós encontramos alguns pormenores, o livro do Levítico, ele começa com holocausto e sacrifício e ofertas, ou seja, oferta e holocausto e sacrifício pela culpa. Então Deus começa através do livro do Levítico, trazer o homem para próximo de si, para reatar esse relacionamento. E a Bíblia nos dá o direito de mensurar em diversa aproximação. E dentro desta dispensação, Deus vai dando oportunidade. Até o capítulo 25, ele fala da culpa do pecado voluntário, do pecado oculto e a receita para que ele seja estirpado. Mas no capítulo 26, ele começa a falar das ameaças e da proteção. Então agora, o homem por essa dispensação, ele recebe uma canja de Deus de poder ter imunidade para si, de poder ter proteção para si. Pois Moisés, aqui está escrito, disse mais Moisés ao Senhor, aleluia, diga aos filhos de Israel, que qualquer que queira trazer um voto particular, este voto, segundo o comentarista Mude, segundo a citação particular de Willem, eles dizem o seguinte, dentro de uma visão interpretada particularmente, que este voto era mais do que um simples voto, este voto que era feito por peso de metal, que valia como pagamento a prata e o ouro, eles dizem o seguinte, que na verdade, e de uma interpretação também própria, pois a Bíblia nos dá esse direito, de que este voto dava direito a uma proteção contra tudo e contra todos, ou seja, o Genival fosse um judeu, ele tinha a perspectiva e a oportunidade de pegar um depósito, pegar 50 ciclos de prato e levar ao sacerdote, o sacerdote fazia a avaliação e quando ele recebia o meu depósito que colocava no santuário, aquele depósito me santificava, me dava imunidade e segundo aquele depósito no santuário, as pessoas tinham que me reconhecer como eu pertencia ao Senhor, ele também poderia santificar a sua esposa obviamente a sua família, só dentro do casal e um casal de filho daqui no percurso de idade, o judeu tinha direito ou seja, de santificar e ter proteção de Deus mediante a esse depósito, dava cerca só para o casal e um casal de filho cerca de 110 ciclos de prata, equivalente a 1 kg e 250 gramas de prata que na cotação atual está em torno de 42 mil reais ou seja, partindo desse pressuposto esta imunidade esta proteção ela custava cerca de 42 mil reais referente ao dia de hoje mas aqui está uma oportunidade se eu perguntasse aqui se não fosse Jesus quem teria 42 mil reais para participar de um culto como esse quem teria 42 mil reais para bater no peito e botar Satanás para correr no nome glorioso de Jesus quem teria esse direito aleluia aleluia em alguém levante a mão para que eu possa pedir emprestado a verdade é que aqui começa uma tradição os judeus tinham o direito de ter a proteção dentro desta visão particular através através da prata através do ouro era direito mas essa dispensação da lei trouxe alguns em persílio porque dentro da dispensação da lei a bíblia diz que Isaia mostra no capítulo 65 que Israel se vendeu Israel se vendeu e Deus disse eu fui buscado pelo povo que não me buscava eu fui achado pelo povo que não chamava por mim e eu dei atenção e fui ajeitado pelo povo rebelde Isaías no capítulo 52 versículos primeiro ele diz por diante levanta-te ó filha de Sião levanta a cidade de Jerusalém com a posse das vestiduras de Fortaleza bate a poeira e levanta porque tu foste vendido sem dinheiro e sem dinheiro você vai ter que ser resgatado aleluia foi nessa dispensação da lei que o salmista faz o hino zombando o salmista fala da vaidade no capítulo 49 o salmista no verso 7 e 8 diz até aqui ninguém pode pagar o preço da alma do seu irmão o seu valor é altíssimo e quem se atrever vai ficar pobre antes de cumprir o pagamento ele tira uma casquinha ele volta numa retrospectiva e nos dar a entender que ele zomba na promessa e levando para o meio da vaidade ele volta para Adão quando Adão caiu ele lembra da promessa de Deus e da perspectiva de espera a Bíblia diz que Adão gerou a 7 e 7 era uma oportunidade porque o seu próprio nome já quer dizer compensação mas 7 não trouxe essa resolução a Bíblia diz que 7 gera Enos Enos gera Cainã Cainã gera Malalael Malalael gera Jared Jared gera Enoque Enoque gera Metuzalem e ainda estava lá ele zomba e diz até que ele canta este hino a Bíblia diz que Metuzalem gera Lemeque e Lameque gera Noé Noé gera Sheikam e a Javé vem o dilúvio depois do dilúvio sim assume a responsabilidade do resgate mas ele não deu jeito então a Bíblia diz que sim gera Elar Elar gera Arfajade Arfajade gera Hel Aéber e Eber gera Hel Hel gera Peleg Peleg gera Serug Serug gera Naó e Terá gera Abraão era uma oportunidade e o salmista zomba e continua dizendo na lei até aqui ninguém foi digno de pagar o preço da alma do seu irmão a Bíblia diz que Abraão gera Isaac a esperança foi tão boa que já se chamava de sorriso a Bíblia diz que Isaac gera Jacó Jacó foge dos seus irmãos e vai para as terras de Padarã quando chega em Padarã ele gera doze filhos a Bíblia diz Rubem Simeão Levi Judá Zébulon Cad Assé Naftali José e Abraão Benjamim no capítulo 49 do livro do Gênesis Jacó já está velho e vai dar prosseguimento para a leogeneologia do resgatador no capítulo 49 a Bíblia diz que era o direito de Rubem você é dono da primogenitura Jacó olha para ele e diz Rubem tu és turbulento como as ânguas tu és a força do meu vigor mas não será você você subiu o leito do seu pai e o contaminou vem Simeão e Levi Jacó diz a minha alma não será com o conselho de vocês porque o conselho da espada de vocês é instrumento de violência passa os dois aí vem Judá quando Judá chega aí ele diz Judá leãozinho que subiu da presa a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos e o centro de poder nunca vai sair da tua tenda até que do alto venha a Siló e quando ele vier vai resolver o problema aleluia mas o salmista ainda tinha direito de cantar mas a Bíblia diz que Judá já era pereis pereis gera Ezrom Ezrom gera Nasson Nasson gera Salmão Salmão gera Boaz e Boaz gera Jessé ao Obed Obed gera Jessé e Jessé gera Davi aí nos dias de Davi aí Deus alegre diz Achei 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 que vai fazer a vontade do meu coração mas Davi mas Davi não resolveu mas a Bíblia diz que Davi gera Salomão Salomão Marriol Roboão Roboão gera Bias e Abias gera Asa Asa gera Jeosafá Jeosafá gera Jorão Jorão gera Osias Osias gera Jotão Jotão gera Caís Caís gera Ezequias e Ezequias gera Manassés Manassés gera Amor Amão gera Josia e Josia Jeconia foi nos dias de Jeconia que a deportação do cativeiro aí quando nós vamos para Mateus capítulo 1 versículo 12 Mateus dá resposta ao salmista e diz depois da deportação babilônica Jeconia gerou a Salatiel Salatiel gerou a Zorababel Zorababel gerou a Abiude Abiude gerou Eliakim Eliakim gerou a Itube a Itube gerou a Zadok Zadok gerou a Zor a Zor gerou a Matan Matan gerou Eliasar Eliasar gerou Jacó e Jacó gerou José e nos dias de José o céu se abriu e o coral de anjo diz eu trago novas de grande alegria mas é hoje Jesus 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 nasceu como esperança e aplicaton em e or Deus E Não me tome como menino Mas o meu corpo está transportando da unção de Deus A minha vida está transportando da glória de Deus Como provar disso, compartilha comigo Recebe a unção de Deus Aonde tu estou agora Aleluia A dispensação da graça Entra em evidência O interessante É que quando Cristo Vem estabelecer A dispensação da graça A favor e merecido Os israelitas rejeitam essa nova aliança Aleluia Aí Jesus olha para o desacreditado E Jesus forma uma igreja com base Nos seus doze discípulos O interessante é que Jesus começa a divulgar as novas De salvação Ele começa a pregar a oportunidade De resgate para o ser humano Da parte de Deus Era a manifestação Real de Deus Na vida do ser humano E o interessante Que eu não quero até detalhe É que quando Jesus está Formando os seus discípulos Que ele já sabe que está na hora de voltar para o Pai O interessante é que ele sabe Que a tradição judaica A proteção judaica Estava com base no depósito da prata e do ouro Ele sabia Que uma igreja poderosa Que ele estabeleceu Para pregar a sua palavra A prata e do ouro A prata e do ouro Não era suficiente Para dar proteção a essa igreja Ele chama os discípulos Faz uma reunião E diz a eles O que eu disse os judeus Eu digo a vocês também Eu vou voltar para o Pai E para onde eu vou Vocês não podem ir agora Os discípulos entristeceram E entraram em colapso Ele faz a maior promessa da igreja No capítulo 14 de João Na mesma reunião Ele diz Por que vocês estão tristes? Na casa do meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu teria dito a vocês Mas eu vou preparar lugar E quando eu for Eu vou voltar outra vez Para onde eu estiver Vocês estejam também Dá para você dizer Quem está ao seu lado Quando Jesus voltar Eu vou fazer raiva A muita gente Diga eu vou ser assim com ele Ele sabia Que a igreja precisava De uma proteção maior Aí João diz No capítulo 17 Que ele vai falar com o Pai E qual era a pauta da oração Proteção para a sua igreja Que iria ficar no mundo Aí João a partir do capítulo 12 Capítulo 1 Versículo 12 do capítulo 17 Ele começa a dizer Pai Santo Estando eu com eles no mundo Eu guardava-os no teu nome Mas agora eu vou para ti Mas agora eu vou para ti Pai E eles vão ficar no mundo E a palavra que tu me interessa Eu dei a eles E o mundo ficou com raiva deles Porque eles não são do mundo Como do mundo eu não sou Pai Eu não te peço Que os tire do mundo Mas livra-os do mal Porque eu vou para ti Pai Pai Santo Ponto Dá-se a entender Que o Pai responde E santifica-os na verdade Ponto vírgula Aí ele diz A tua palavra é a verdade Então por eles Eu vou me santificar Para que o mundo creia Que o Senhor me enviou E eu não vou me santificar Só por os doze Mas por todo aquele Que eu me acreditar Que o Senhor me enviou E vai fazer esta obra Jesus disse Eu vou me oferecer como depósito E deu garantia à igreja A Bíblia diz Que quando Jesus entrou nos céus Sentou à direita de Deus A igreja estava trancada Aí o Espírito Santo Desce no meio da igreja E a igreja pega fogo A igreja começa a explodir E Paulo escreveu nos Coríntios Disse que o Espírito foi dado Como penhor Como selo em nossos corações E o penhor É garantia real E o interessante É que o diabo agora Não podia fazer mais nada Porque Jesus entrou nos céus E mandou o selo para a igreja Segundo Billy Graham Ele disse que um missionário Ingrês Que fazia missões na Índia Morreu dentro da sua casa Os vizinhos começaram a saquear A casa do missionário O cúncio inglês Sobe E veio A porta da casa do missionário Não tinha janelas Ele pega um gralhado de papel E coloca na janela E coloca o selo da Inglaterra Os salveadores não tinham coragem De romper o papel Por causa do selo Agora imagina o que Jesus fez com a igreja Ele pegou a tábua do coração do crente Desde quando você aceitou a ele como salvador A Bíblia diz que ele selou a igreja com um selo E agora o diabo fica doidinho Que não pode atacar a igreja Ele fica de longe Porque quando ele olha na tua testa No teu coração Tem o anel da maior nação existente A nação celestial E o carimbo é de sangue O carimbo é de Deus E dizendo Ele é do céu Ele é do céu Ele é do céu Aquele derramamento do Espírito Foi a certeza da garantia de Deus Do depósito Ou seja Eu disse a alguns dos meus irmãos Me permitam me dizer de novo Eu estava assistindo o jornal O Globo News E a Leiliane disse o seguinte Aqui eu quero reverenciar Todos os parlamentares Ela disse que um parlamentar Infringiu a lei seca Dirigindo o caído no valante Nas ruas de Brasília E ela deu um tom de riso E disse Os policiais pegaram ele E levaram para a delegacia Mas não puderam prender ele Porque ele tem imunidade parlamentar Então a delegacia Nenhum delegado tem poder sobre ele O problema dele tem que ir para o Supremo Tribunal E o Supremo Tribunal vai decidir Se abre ou não Me inquero contra ele Se um homem Se um parlamentar Tem uma imunidade que lhe dá esse direito Imagina a igreja de Jesus O que Jesus conquistou para nós Para nós nos dá proteção na terra No céu No inferno No mar A igreja está protegida O diabo tenta de tudo Para para esta igreja O diabo tenta de tudo Para jogar esta igreja no chão Ele para te acusar Ele faz tudo Para apresentar as tuas fraquezas Só que ele não pode fazer nada Porque quando ele te acusa Ele sabe que ele não tem nada a ver com a igreja O problema do crente É tratado no Supremo Tribunal de Deus É lá que o problema do crente é tratado E quando o problema chega lá O diabo quebra a cara Porque quando Deus olha para a direita O depósito está lá sentado do lado O diabo mete a marreta A justiça de Deus A justiça de Deus diz É verdade Mas quando ele olha para a direita O depósito está lá Eu já apaguei pai Manda fogo para eles Eu já apaguei pai E eu atico aqui como garantia Manda fogo para eles Quem tem a proteção de Deus Quem tem a proteção de Deus Quem tem a proteção de Deus Adora Aleluia Aleluia Quando você vai para a história Aí Pedro escreve para a igreja estrangeira na Ásia A perseguição estava terrível Os irmãos conhecidos por heragens Aí Pedro manda a carta missionária E diz Desistam não meus irmãos Porque não foi com coisas corruptíveis Que vocês foram resgatados da vã maneira de viver Conforme a tradição que vocês receberam dos pais de vocês Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Como de um cordeiro morto, imaculado, incontaminável Para dar garantia à igreja Quando você vai para a igreja Você vai para a história da igreja A igreja Nunca dependeu do Estado para sobreviver A igreja foi movida pela promessa E pelo fogo do dia do Pentecoste Isso é que mostra a igreja A igreja sobreviveu às dez perseguições imperiais Nero Acusava os irmãos E eles eram queimados Mas não se entregavam A segunda perseguição por Marcos Aurélio O sofrimento era tão grande Que os próprios romanos choravam Se comoviam com o sofrimento dos cristãos A terceira perseguição por Trajano Foi tão cruel Que o jovem Erudito Prínio Escreveu para ele Não entender Por que milhares de cristãos morriam todos os dias Sem ter infringido a lei romana A acusação deles Era porque todos os dias Antes de amanhecer o sol Eles se reuniam para orar E reconhecer e louvou Jesus como Deus Com todo respeito Toma a sembra de Deus A igreja nunca precisou do Estado Para sobreviver Os nossos juristas Parabéns A bonita é a Brasil Os nossos parlamentares Estão quebrando a cabeça no planalto É bonito e é bom Mas a igreja nunca precisou De filosofia humana Nem de condição humana Para sobreviver O que sobrevive a igreja É calo no joelho E calo na testa É calo no joelho E calo na testa O Brasil está precisando de oração Quanto mais ataca Mais ameaça vem Querem proibir os cultos nas televisões Querem casar homem com homem Mulher com mulher Deixa casar Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se o meu povo que se chama pelo meu nome Não é filosofia humana Não é sabedoria humana Mas é o pinto em coste de Deus É o crente de oração Que faz a diferença Diga pra quem está ao seu lado Diga o negócio vai feder Diga mas eu não vou abrir mão da fé Aleluia 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 Cadê os crentes de oração Cadê os crentes que no século XXI Ainda traz fogo pro culto Cadê ele? Levanta a mão Isso tu tem fogo Adoro Os nossos pais Nos ensinaram que isso ia acontecer O mundo não nos pertence Nós não somos daqui A igreja sobreviveu as dez perseguições Do maior império já existente A igreja sobreviveu As perseguições papais E a frieza interna dos próprios crentes Século XVII A igreja vivia um enfriamento total Quase morto E o côncio Zizendorf Ele não aceitando aquele esfriamento Ele na sua fazenda Institui um ciclo de oração Dia e noite Dia e noite Diga comigo O planalto não resiste a oração Resiste não Imunidade Imunidade A igreja é protegida pelo sangue de Jesus Ai do diabo se tocar em você Século XVII Os irmãos começaram a orar Em uma santa ceia O fogo caiu E Jesus começou a batizar Ressalvar e resolver os problemas Aquele avivamento demorou cerca de cem anos Século XX O liberalismo teológico Quase mata com as igrejas protestantes A dúvida na bíblia O sexismo Quase acaba com a igreja Mas aí um grupo de crente Se reuniu para orar Em um celeiro no primeiro pavimento Eles começavam a orar E um dia o fogo caiu O poder foi tão grande Que o primeiro pavimento O tablado caiu Os irmãos caíram embaixo Ninguém se machucou E o avivamento tomou conta da igreja Aleluia O avivamento Foi para a rua Azusa Lá em Los Angeles O avivamento sai Desse primeiro pavimento E vai para a rua Azusa Na rua Azusa O avivamento cai E do avivamento Na rua Azusa O avivamento chegou no Brasil Pegou o pastor Neco Pegou o pastor Zé Welo Pegou a minha vida Pegou a tua vida E a gente agora Tem que tocar fogo no mundo Aleluia Quem trouxe fogo aí? Diga comigo O diabo não resiste Oração E fogo Ele corre É o sangue Diga para quem está ao seu lado Nós somos mais do que vencedores Diga mais forte Nós somos mais do que vencedores Porque o depósito é eterno Diga o depósito Está à direita de Deus E o diabo não pode nada Com a igreja Se você estiver debaixo Do sangue de Jesus Não foi ouro Não foi prata Mas foi o sangue do cordeiro Se você pode Fique de pé comigo Só por um instante Pegue a tua Bíblia Levanta ela para o alto Dizem que uma cebreana É meio avançado mesmo Balança ela assim E olha para o companheiro Essa irmã que está do teu lado Olha para ela assim Como eu estou aqui com o pastor Jário Por favor, pastor Jário Olha para mim Vira para ele Diga O Estado não resiste Oração E o fogo do Espírito Diga Você trouxe fogo hoje? Diga até o tutano Então diga a ele Se você trouxe fogo O negócio vai pegar hoje aqui Diga Porque eu também trouxe Então pega a tua Bíblia E abana ela assim Se você trouxe fogo O fogo vai pegar 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 Tá pega Vai pegar Foi ele que garantiu Foi ele que garantiu Foi ele que garantiu O depósito está lá O depósito está lá O depósito está lá É garantia de salvação É garantia de evangelização É garantia de que a igreja Vai entrar no céu pela porta A unção de Deus que está sobre mim Debaixo da submissão do meu pastor Recebe ela aí A pedra que queima dentro de mim Recebe ela aí Agora Aleluia Aleluia Foi o sangue Foi o sangue Foi o sangue Foi o sangue O sangue de Jesus Está depositado à direita do Pai Não foi prata Não foi ouro Foi o sangue Que garantiu proteção para a igreja Foi o sangue de Jesus 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 Nesta noite mais uma vez Adora a Ele Por um instante Adora a Ele Você tem a proteção do céu Você tem a proteção do céu Está garantido Está garantido Está garantido Está garantido Está garantido Não tenha medo Está garantido Está garantido A trompeta vai tocar A qualquer momento A trompeta vai tocar E a igreja vai deixar Esse mundo velho A igreja não é daqui A excelência É da igreja Ela é soberana Nós vamos entrar no céu Pela porta E aquele dia Vai ser lindo Pergunta a primeira pessoa Que está aí do teu lado Se ela quer receber A proteção do sangue de Jesus Essa pessoa aqui Não é crente Eu quero saber Onde está a primeira pessoa O primeiro filho pródigo Que quer vir para Jesus Nesta noite E fazer parte Desta igreja Aonde está você A primeira pessoa Para Jesus Aonde está você Ajuda essa pessoa A primeira pessoa Para Jesus Aonde você está O primeiro filho pródigo Sai do teu lugar E nós queremos orar por você Aleluia 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 O primeiro filho pródigo Onde é que você está Ajuda ele aí Em nome de Jesus Ajuda ele aí Aleluia 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 Nós vivemos Na dispensação Da graça Na proteção Da igreja A primeira pessoa Onde é que ela está A primeira vida Para Jesus A segunda A terceira A quarta Aleluia Aonde você está Aleluia Aleluia Cadê você A primeira pessoa Está chegando A segunda Pessoa Está chegando Cadê a terceira Pessoa Traz ela aí Meu irmão Traz ela aí A terceira Pessoa Um filho afastado Uma pessoa Que chegou aí Com você Chama ela Diz que é a proteção Do sangue de Jesus Quem está debaixo Da proteção Do sangue de Jesus Tem garantia eterna Tem garantia eterna Cadê você Aonde você está A terceira pessoa A terceira pessoa A terceira pessoa Aonde você está Vai trazendo aí Vai trazendo aí Vai trazendo aí Vão trazendo as almas A excelência Na evangelização Cadê você Está chegando mais pessoas Vai trazendo as pessoas Já está chegando outra Vem filho Vem filha Vem filho Vem filha Jesus Jesus já garantiu Cadê você Aonde você está Está vindo aqui Vai trazendo Vai trazendo Venha filho Venha filha Vai trazendo Está vindo ali No corredor Vai trazendo Vem filho Vem filha Roupe a multidão Vem filho A igreja está partindo Para o céu Não vai demorar Não vai demorar Muito não Vem Vai trazendo As vidas Vem vindo Vem vindo Abra o corredor Vai trazendo Vidas Aleluia Aleluia Avivamento já Onde está você Saia do seu lugar Saia do seu lugar A razão primordial É a sua alma A sua vida Para Jesus A proposta do evangelho É de perda Mas você perde Para ganhar muito mais depois Onde está mais pessoas Para Jesus Aonde você está Cadê você Aleluia Eu quero orar por você Você é a razão primordial Desta pregação Deste trabalho Esta noite Aonde tem mais vidas Para Jesus Saia do seu lugar Filho pródigo Afastado Vem volta Volta para casa Foi o sangue Foi o sangue De Jesus Foi o sangue De Jesus Foi o sangue De Jesus Que nos garantiu Liberdade Nos garantiu Poder Nos garantiu Imunidade Nos garantiu Proteção Aonde está você Cadê você Aleluia Cadê as mãos Dos pentecostais Daqueles que estão Dispostos A perder a vida Para Jesus Não vai demorar Muito Não vai demorar Muito Mas Alagoas O Brasil Ainda tem uma igreja Protegida Pelo sangue De Jesus Ainda tem crente Que está disposto A morrer Por amor Ao Evangelho Para concluir Diga para quem Está ao seu lado Não foi prata E diga E não foi ouro Mas foi o sangue De Jesus Diga Levante a cabeça Porque o depósito É eterno Essa aliança Nunca vai ser quebrada Essa dispensação Nunca vai ser quebrada Soberano e eterno Pai Me permita Pastor Eu elevo a minha voz A ti nesta noite Para apresentar Estas vidas Que estão aqui Diante de ti Vidas que precisam Ser resgatadas Pelo teu poder E já chegaram Aqui na frente Que damos graça Por estas vidas E que o teu nome Seja glorificado Através dessas pessoas E que através deles Muitas outras vidas Venham te aceitar Como salvador E que guardes Debaixo do teu poderoso sangue E que o teu nome Seja glorificado Cada vez mais Por estas vidas E que nós venhamos Aguardar Esta esperança Senhor Até o dia Da nossa redenção Pois o selo É até o dia Da nossa redenção Estamos garantidos E estamos com O selo Senhor Com o penhor Da real garantia Que é o teu Espírito Entre nós Ajude-nos A sobreviver Às tempestades Da modernidade Ajude-nos A ainda permanecer Com o fogo aceso No meio da modernidade Ajude-nos A permanecer De pé No meio Da modernidade E que o teu nome Seja glorificado Em nossas vidas Em nome de Jesus E a igreja diz